O ministro da Fazenda participou hoje em São Paulo do Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Aos participantes, ele reforçou as vantagens competitivas do Brasil em relação a outros países emergentes. Fernando Haddad falou ainda sobre a estabilidade institucional, o Acordo Mercosul-União Europeia, a matriz energética brasileira e o potencial de aumentar a produção de energia verde no país. Durante o Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas 2023, o ministro da Fazenda afirmou que estamos em posição privilegiada no mundo em relação a países com economias em desenvolvimento como a Índia e o México, principalmente quanto a produção de energia limpa, que no Brasil representa 90% da matriz energética. Nós temos condições de atrair investimentos para a produção dos produtos chamados net zero, produtos verdes, que podem ser produzidos no Brasil e podem ser manufaturados no Brasil. Produtos que tenham baixa pegada de carbono, produtos que tenham até uma pegada negativa de carbono. Haddad também falou sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, que está sendo negociado pelo governo. A possibilidade de firmar um acordo com a União Europeia, ainda esse ano, o presidente Lula está pessoalmente empenhado nessa tarefa de firmar o acordo. Há resistência na Europa, sobretudo da França, em relação à abertura do mercado europeu para produtos brasileiros. Mas eu penso que há também o desejo, até porque não se tem muito para onde caminhar sem esse acordo. A própria Europa está com dificuldades de enxergar o seu futuro com o que ocorreu nos últimos anos, sobretudo no último ano, sem uma parceria com a América do Sul. O ministro destacou ainda a retomada do equilíbrio entre os três poderes, que nos últimos anos havia enfrentado turbulências. Apesar disso, Haddad afirmou que ainda há muito a ser feito. Avançou muito em relação ao passado, mas nós temos muito o que caminhar na relação com o Congresso. A relação com o Judiciário mudou de patamar, sobretudo a partir do 8 de janeiro, que uniu o Executivo e o Judiciário em torno da agenda democrática, de sustentação das instituições democráticas no Brasil. Então, houve uma aproximação muito grande.